O pedido de vocês é uma ordem, então vamos de draft da galera. Olha o comentário que teve mais like no vídeo passado, isso mesmo. Lucas, draft dos mais calvos e carecas, então é isso. Já deixe sua participação, comenta aqui o próximo draft da galera. Se o seu comentário tiver bastante like, você vai aparecer aqui. Então é o seguinte, vamos lá, hein? Quem é o mais calvo e careca aqui? Talvez o Mané ou o Sheeter. Cara, acho que o Sheeter tá com mais entradas que o Mané. O Mané tá com o cabelinho raspadinho aqui, mas bem que tem uma entrada grande do lado também. Complicado, hein, manos? Complicado, hein? O Cruyff não é, Cruyff cabeludo, pelo menos na foto aqui. Mano, então entre o Sheeter e o Mané. Eu acho que o Sheeter deve estar mais calvinho aqui, tá? Tá com cara de cabelo mais ralo. O Mané parece que passou também, tá na régua, né? Cortou bonitinho. Então complicado, mas vamos lá, Sheeter entrou, foi o primeiro. Colou. A mais calva de todos os toma. Na real aqui não tem nenhum calvo, nem careca, nem perto. Todos eles com bastante cabelo. E aí a galera tá com o cabelo cortadinho, bonitinho, né? O que eu faço agora, mano? Esse é o problema agora, né? Quando não aparecer nenhum potencial calvo e careca, eu escolho, será? Pegamos uma cabeluda? Complicado, cara. Se a gente for olhar pelo cabelo mais raspadinho assim, seria desse atacante aqui. Então talvez seja esse o critério que eu use quando eu não tiver nenhum calvo e o careca. Ele ficou bem parecido com o Sirren. Aqui a gente tem um calvo. Olha isso, mano. Eu não sei se ele é ou não, mas a foto parece que o nosso amigo Zola tá de carequinha ali, né? Então o time dos calvos vai sendo montado. Já deixa o like aí e vamos ver o que a gente consegue de meio campo central. Colou. Complicado também. Todo mundo com o cabelo normal, né? A minha vontade é pegar o Seedriff e botar no time, né? E aí, assim, se a gente for pelo cabelo mais raspadinho, fica entre dois. Entre o Rodrigues e o Joel, então. Só que olha só, mano. O Rodrigues tá com o cabelo cortadinho do ladinho. Talvez ele seja calvo em cima. A gente nunca vai saber, né? Também não dá pra saber porque a foto aí só mostra a parte da frente. Mas ele tem um cabelinho meio caindo aqui, tá vendo? Acho que do Joel, então, tá um pouco mais curto. Tá um pouquinho mais curto. Então vamos de Joel, então. Agora o nosso momento patrocinador, mas é para maiores de 18 anos. Então se você não tem 18 anos, pula esse vídeo agora, beleza? Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês esse joguinho que se chama Crash 2, tá? Botei aqui mil. Eu tenho um total de seis, setecentos e quarenta e seis. Agora cinco, porque o mil já entrou. Basicamente, eu tenho que retirar antes do foguetinho estourar, tá? Lembrando, rapaziada, sempre muita atenção, muita responsabilidade. Ó, 2x, beleza? Tô deixando aí um pouquinho, hein? Será que chega no 3x? Ó, retirei. Resolvi retirar, o foguete continuou e eu ganhei 3.160. Meu total foi pra 8.906. Mas, mano, muita responsabilidade e consciência. Lembrando que o foco disso aqui é entretenimento. Então tira aquela ideia que você acha, nossa, só vou ganhar, vou entrar lá, só vou ganhar e pronto, acabou. Não, 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 não funciona assim, tá? Não funciona assim. Ó, e lembrando que você pode depositar via Pix e sacar também, ficando mais rápido e simples pra todo mundo. E a plataforma aceita aí depósito de apenas R$1. E assim você já pode conhecer um pouco melhor aqui como funciona. Eles têm também suporte 24 horas durante 7 dias na semana. Então qualquer problema que você tem com a plataforma, vem direto no suporte, que fica no site deles. Você pode acessar no PC e também no celular, que eles vão ajudar vocês. E ainda é sobre o Crash 2. Tem uma rodada bônus que aparece de forma aleatória. E se você ganhar nessa rodada bônus, você pode ganhar ainda mais. No caso, seus ganhos serão dobrados no final. E é claro, se você usar esse cupom WOOK, ó, como você tá vendo aqui na tela, ou então indo diretamente no link que tá na descrição, você vai obter aí um bônus de boas-vindas de até R$1.000 e R$40 rodada grátis para os jogos originais da plataforma. Lembrando que isso é para novos usuários, beleza? Mas carecão, por enquanto, só o nosso amigo Zola lá na frente. Ó, só a galera dos cabelos. E também o jogador de futebol hoje, mano. Fica careca, já mete um transplante logo, mano. Os caras já deixam tudo cabeludo. Complicado isso aqui também, né? Será que vai vir um mestre careca pra gente, mano? Esse moleque aqui é novo, não vai tá calvo. Eu acho que eu vou com o Depou, hein? Depouzinho, acho que ganhou aqui a disputa. Tem que aparecer um Aikon aí mais velho, mano. Com uma fotinha. Nossa, o draft tá demais, mano. Já apareceu, mano. Apareceu já o Seedorf, a Itana. Um monte de cara bom. Herreira parece que é o cara... Ó, Herreira, esse, talvez o Nené. Goretzka? Não, pera aí. Opa! Pera que o Goretzka tem potencial. Ele tá com o cabelo comprido, mas olha a entradona lá. Se liga, ó. A entradona que tem lá, velho. O Herreira também. Mas eu acho... Sem zoeira, eu acho que o Goretzka tá com mais entrada que a galera, hein? Então vai de Goretzka. A Itana. Desculpa. Você não fez parte disso. Ô, louco! O Urbano tá com uma entrada forte. Temos quem aqui? O nosso amigo Rudjer. Tá com cabelinho, né? Cortadinho, mas tá. Que draft absurdo. O Ferdiano tá com bastante cabelo. Cara, que isso, velho. Entre Rudjer e o Urbano. Vamos de Urbano. Hum... De novo difícil, hein? Bem difícil. Aqui eu vou pegar uma raspadinha e vai ser o Salivar. Cara, o que a gente já recusou de jogador bom é que os caras tão com cabelo. Nossa senhora, que draft absurdo, mano. Meu pai amado. Se eu fosse montar o draft sem fazer o desafio, ia ser o melhor time de todos os tempos, né? Mas como a gente tá fazendo desafio, eu não posso escolher. Porque o Theo é cabeludão, mano. Tá ali, ó. Agora tem que ser esse jogador aqui, velho. Que isso, mano. E aí tá falando assim, ó. Vai, pega as cartas boas. Eu falo, não, obrigado, Doni. E aí não quero. Não quero. Eu só mando a carta careca hoje. Ó, hoje vai... Agora vai ser esse lateralzinho. É bom também, vai. É bom também. Imagina na hora que o adversário vê meu time, né? Ele vai falar, what? O que aconteceu com esse time aqui? Aqui também nenhum potencial de careca. Talvez o Ledesma? Não, né, mano? É um careca cabeludo. Pickford. Ah, o Pickford tá com uma entradinha legal. Começando ali pelo lado. E esse aqui tá com o cabelo raspado, né, mano? Mas raspado na régua, né? Não é que esteja calmo. E aí? E aí? Vamos de Pickford. Complicado esse time titular. Por enquanto, o Enisola parece o nosso único careca de fato. Opa, esse aqui. Esquece. É ele, porque olha só, não tem cabelo, mano. Então toma. A gente melhorou o goleiro. A Toca também conta, porque ele deixou tudo numa coisa só. Vamos embora. Nossa Senhora. Era que a gente tem uma disputa boa. Calma, calma, calma. Até a nossa amigona aqui parece que tá com uma entrada legal, hein? Não quero falar nada não, hein? O Frimpong tá com o cabelo bem raspadinho. Mas ele tem as trancinhas que disfarça, hein? Disfarça isso aqui. É porque olha, olha onde vai lá o cabelo. Lá em cima. Lá em cima, mano. Foi você. Desculpa, Frimpong. Pior que eu tô bem de lateral. Tava bem, né? Machadinho. Nosso amigo careca aqui. Ou o Dina. Tá vamo de machado aqui, cara. Já pega o machado, vem pra cá. Mano, não para de aparecer Tote. Que que é isso, velho? Essa tá bem cabeludinha. Então deixa ela de lado. Temos o Palmer que é bom também, cabelo mais baixinho. Henderson tá com uma entrada aqui, começando assim meio que pra lateral, né? Mas em cima tá tranquilo também. Palmer tá tranquilo. Só tá cabelo raspado de lado, mas em cima tá... Mano, escolheria o Palmer aqui em outras horas. Ou essa jogadora. É, vai ter que ser o Henderson aqui. Eu acho que o maior potencial talvez esse também. Vamo de Henderson. Agora... Hum... Difícil, difícil. Vou botar o Raktit. Eu acho que ele é o mais velho. Tá? Só por causa disso. Tá bem... Tava todo mundo bem de cabelo ali, mano. Só tá parecendo o Aico cabeludo, já notaram? O nosso Messi careca. Messi careca. Pior que o Messi tá cabeludo e não dá pra ver se ele tem entrado ou não, né? O Grealish parece que ele tem muito cabelo, mano. Mas ele tá raspado do lado. Olha a entrada do nosso amigo Candreva. O famoso vai ficar careca cabeludo, hein? Já veio pro time. Hum... Vamos de cabelo raspadinho aqui, hein? Temos o Benzema, o Walker ou o nosso amigo McJean. Complicado aqui, hein? Boa de Benzema. Mais uma vez vai ter que ser na raspa aqui, ó. Na raspagem do cabelo mesmo. Tá todo mundo tranquilo. Não dá pra ver se tem algum problema de calviço. Então o Mendy entrou aqui. Tô falando, a verdade é que hoje em dia os jogadores, mano, já fazem plano de... Começou a ficar careca, o cara vai lá e já arruma o cabelo. Não tem essa, né? Aqui vai ser o Talisca, né? Ou o Pedro Corro. Vou pegar o Talisca. Não que ele seja calvo, mas aqui tá mais perto do careca, né? Ele e esse amigo aqui, mano. Temos também o Donnarumma, mas o Donnarumma tá com o cabelo um pouquinho maior em cima. Hum... Complicado, né? E ela tá com o cabelo amarrado. Então, tipo, tá tranquilo. Vou pegar o Talisca. Opa, 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 opa. Potencial aqui com esse amigo aqui, tá? Potencial com esse aqui, cara. Ele tá tendo um cara de mais velho. Cadê o meu mestre careca? Meu Cristiano Ronaldo careca. Yashin! E eu já tenho um goleiro bom, mano. Cara, esse draft foi um absurdo, mano. Esse draft foi um absurdo. E que é isso? Ó, a gente tem um careca, né? Aí tem o Yashin com a sua boina, que pra mim não conta cabelo igual ali a toca do... Do Peter Cech, mas a toca do Peter Cech tá mais coladinha. Então, deixa o Yashin de fora e vamos pegar o carecudo aqui do N11. Mano, tinha uma cartinha dele nos chifres antigos que era boa, esse jogador aí. E fechamos com... Oh, mano, talvez? Tá bem raspado, cabelo em cima tá tranquilo. E todo mundo tá bem aqui, né? Ó, esse cara tá também raspadinho só, não tem entrada. Cabelo em cima alto. As duas jogadoras, bastante cabelo também. Vou pegar então esse cara aqui, ó. Só porque em cima tá menor que os outros, né? E fechou assim o time dos calvos carecas. Então vamos lá. Careca! Basicamente, o Machado, que nem é careca, tem um cabelinho ali, mano. E aí o lateral esquerdo também é careca, vamos dizer assim, né? Quase careca, mas aí vamos botar o Machado que é melhor. Candreva, com a sua entrada gigantesca, vai ser titular nesse time aqui, mano. E esse maluco tá com o abelô raspadinho, bonitinho. Esse aqui é o nosso atacante. Mano, olha que engraçada a fotinha do Enisola, mano. Na moral, ele é a cara desse time. Beleza? Joelenton, nosso amigo Goretz que entrou aqui pelas suas entradas. Deixa eu ver, hein? Frimpong. Frimpong, mas esse cara aqui também tá carequinho, então deixa ele. É, eu acho que a gente vai com o time assim mesmo. Botei o Benzema no banco. Se não tivesse desafio, ia ser um draft maravilhoso. Na moral mesmo. Ia ser coisa linda. Vamos pro jogo. Quer ver que eu vou tomar uma goleada? Mas eu vou tentar honrar o time dos carecas, tá? Eu vou tentar honrar, só pra avisar vocês. Esse é o time, então vamos pro jogo. Vamos ver o time do adversário. Caramba, mano. Bele, Handcroft, Rivaldo. Que maço. Ó, tem bastante cabelo curtinho no time, hein? Inclusive, mano, esse aqui, ó. Ô, Henderson, parece que tá carecasso em cima, mano. Aqui, ó. Joe Ellington. Ah, não, porque o cabelo é descolorido, né? Nossa, o Zola já mostrou suas credenciais, né? Que passo horroroso. Ele e Zola, na verdade. O Zola é outro. Olha o Salivar. O Machado tentou ganhar na força. Nossa Senhora. Cuidado, cuidado, cuidado. Fechar na força o Rivaldo. Faz uma chegada e passa errado, mano. O time é muito fraco. É, para, né, mano? Peraí que o Peter Cech tá cabeludo aqui, né? Não tá de... Ih, passa errado. Não tá com a toquinha dele. Caramba, o Peter Cech, boa. Ele tá de touca sim, eu tô maluco. Eu acho que ele tá de touca. Ó, eu saí com o goleiro. Será que ele vai meter um... Boa, Peter Cech. Pensei que ele ia tentar meter direto pro gol. Mano, meu time não consegue sair da marcação. Peter Cech vai salvando que dá. Meu Deus do céu. Vai, Machado. Confio em você. Boa. Boa lança. Cara, que bola, velho. Cruzamento. É mal, né? Cheater. Uh, 1x0. Fala do time dos carecas. Aí, ó. Cabelinho, cabelinho. Tá de boa. Mas a entrada tá grande. Tão vendo ali, ó. Que isso, mano. Rola pro nosso amigo Zola. Fala dele. Faz o gol. Faz o gol. Ih, fez. Fez. Vamos ver ele de pertinho. Mano, ele é muito cabeludo, velho. É que a foto tava zoada. Olha ali a fotinho e olha como ele é. O nosso careca é cabeludo, mano. Não tem nada de calvo nele. Que que é isso, cara? Fui pela foto, né, velho? Ih, o cara é muito cabeludo, mano. Engraçado. Cuidado, não quer tomar. Ah, vou tomar. Nossa, quase. Chegar. O Petercheck vai pegar. Assim, nenhum chute dele foi também absurdo. Mas o Petercheck tá bem. Porque às vezes a gente vai pra um jogo e esses chutes aí entram tudo. O goleiro não pega nada. Então ele tá fazendo a função dele. É um goleiro bom e tem feito defesas. Vou baixar. Vai, fala do meu cara cabeludo agora. Olha o gol. E aí é meter outro. O Gretzka tocou. Vai chegando. Ai, na hora que eu fui girar, mano. Ô, golasso. Nossa, perdeu, mano. Petercheck fez uma defesaça. Ele chutou em cima. Bola. Hum, que lançamento. Joelinton. Ô, Joelinton. É mais do que merecida. Estão fazendo uma grande exibição. Pô, se cair e se ali era pênalti, hein. Se cair e se ali era pênalti, mano. Cantei, ó. Tô saindo com o goleiro de novo, hein. Ele não vai mandar direto. Porque... Vai, meu goleiro. Fala dele. Petercheck foi caçar a bola, pô. Agora eu tomei. Que isso, mano. Olha esse Petercheck, velho. Mano, inacreditável. Inacreditável. Boa. Acabou no primeiro. Olha. Que isso. O Zola é brabo. O Eni Zola é brabíssimo. Mano, o cara é um trator. Ele é muito forte. Olha que bola enfiada. Agora eu fiz pênalti. Pensei que ia pegar na bola, mano. Que isso. Não expulsar não é nada, hein. Vai ficar complicado pro nosso time de carequinha. Deu amarelo. Aliviou, aliviou. Cara, só falta o Petercheck pegar pênalti. Ah, não, mano. 1x0 pros... 2x1, né. 1x0, não. 2x1. Nossa, ele é ruim de passe, mas ele é bom pra conduzir a bola com a força, amigo. Ah, vai ele. Vamos ver. Ó, mano, ele é rápido, é forte. Protege bem. Ô, bola pra ele. Botou na frente. Atenção, vale o gol. Ai, ai, ai. Guretos que perdeu. Ô, Candreva. Que isso. Fala do homem que tem entradas gigante. Fala dele. Que que é isso? Rapaz. Finalização potente, tá? Antônio Candreva. Vitória parcial. Placar é bom. O time Valoriza toca no campo de mesa. Protegeu. O homem é uma máquina. Tentou. Tá jogando bem. Tá jogando bem meu atacante, Enisola. Bola sendo trabalhada no ataque. Terço final. Fala bola. Ai, quase que o Candreva faz mais um. Ai, perdeu. Eu saí com o goleiro, mano. Passou nosso amigo, Enisola. Ganhou. Protegeu bem. Tá vai indo de novo. Agora foi travado. Isso. Ai, não. Não deu o Petercheck. Mas também errei a bola ali. Agora foi feio, né? 3x2. Fica atento. Finalzinho de jogo. Se a gente tomar um empate, vai ser muito triste. Porque nosso time, mesmo sendo muito pior, jogou muito melhor, mano. Quer dizer, ele teve boas chances também. Vai, o Petercheck pegou bastante. Mas a gente tava ganhando 3x1, velho. Olha o Candreva. Aqui. Opa. Cruz mandou seguir. Acabou o nosso time de calvos carecas. Um atacante cabeludo. Ganhou. 3x2. A gente teve muito mais poste de bola, mas eles chutaram bastante, hein? 12 contra 11. Nossa zaga era fraca. Nosso time tava fraco, né? Agora a gente tem que falar um negócio, hein? O grande homem da partida. Petercheck. Um absurdo. Vamos ver aqui, ó. 12 finalizações. Das 12, 10 foram no gol. E ele fez 8 defesas e tomou 2. Sendo que um foi de pênalti. Ou seja, ele foi um monstro. Catou muito. Taxa de defesa. 80%. Simplesmente, Petercheck, né? Com a sua toquinha ali de proteção. Ajudando o time dos calvos. É isso. Esse foi o draft da galera de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí qual deve ser o próximo desafio. Tamo junto e até mais.